Você me pede E na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Música O dia inteiro Te odeio Te busco E te caço Mas em meu sonho De noite Eu te beijo E te abraço Porque os sonhos São meus Ninguém rouba E nem tira Melhor sonhar Na verdade E amar Na mentira Ainda ontem Chorei Que saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Olé! Música Música